Muitas vezes a gente acha que é uma farsa, né? Ou então que o trabalho todo que a gente faz para ser uma pessoa melhor, esse mundo do autoconhecimento, parece que nem sempre a gente consegue ser coerente, né? Levar toda a teoria do nosso pensamento ou toda a sabedoria que a gente sabe em algum nível que existe no nosso espírito, a gente não consegue levar para a prática da nossa vida. Mas assim, você não está sozinho, estou aqui para te ajudar hoje. A gente não vai falar apenas da gratidão. Muito provavelmente você está acessando esse vídeo porque você viu aqui no título, né? Três passos importantes de como a gente faz para acessar a sintonia da gratidão. E é claro que a gente vai falar sobre isso também. Mas eu não quero te trazer apenas três técnicas ou três reflexões sobre como você acessa a energia da gratidão. Antes de mais nada, eu quero te contar que não é só você que se sente meio sozinho ou meio perdido ou meio frustrado nesse mundo. Que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente se trabalha, parece que mais difícil as coisas vão ficando. E não é que isso é real, mas a gente precisa aprender a interpretar direito o que o nosso eu superior quer falar para a gente quando as nossas crises ou os nossos problemas ou as nossas emoções ficam cada vez mais problemáticos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Souza, sou terapeuta floral, também especialista em registros acásticos. E estamos agora em setembro, fazendo parte de um grupo muito especial terapêutico, onde eu ajudo você a sintonizar a energia da gratidão e não apenas a energia da gratidão, mas as frequências vibracionais mais altas que são responsáveis por fazer com que a gente manifeste a vida dos nossos sonhos e não apenas isso, mas para que a gente aprenda a se manter alinhado, reconhecendo as bênçãos que já estão presentes na nossa vida, mantendo a nossa saúde em todos os níveis, porque quando a gente está vibrando em frequências elevadas, a nossa saúde física, ela fica equilibrada. Nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, tudo fica em dia. Então esse vídeo vai explicar isso tudo e esse grupo é especialmente para isso, tá? Mas para o final do vídeo eu vou explicar para vocês como está funcionando esse grupo. Não sei quando você está acessando, tá? Esse vídeo, mas a gente vai trabalhar o mês de setembro inteiro. Do dia 1º ao dia 30 de setembro. Todo santo dia. E é, você vai fazer uma terapia intensiva comigo durante 30 dias consecutivos, onde eu vou preparar áudios terapêuticos e materiais específicos que vão fazer com que você entre na sintonia da gratidão, das frequências mais elevadas e como consequência óbvia, você vai entrar na vida que você merece vivenciar. Mas para o final do vídeo eu vou explicar para vocês como que funciona esse grupo, independente de você estar ou não participando desse grupo, porque já tem gente inscrita, mas esse material que eu estou apresentando aqui hoje vai te ajudar de qualquer forma, tá bom? Você participando do grupo ou não. Então, vocês estão vendo que eu estou no cenário diferente hoje? Gente, lindo aqui, né? Aqui é o co-work do meu prédio. Chique demais, né, Zan? Você tem um mato maravilhoso aqui em volta. Vamos aproveitar que ainda é verão aqui no Canadá. Está tudo verdinho. Já, já eu vou gravar os vídeos daqui em um outro momento quando tiver cheio de neve. Vocês compararem a diferença, tá bom? Então, se vocês verem alguém passando por trás aqui, não se impressionem, tá bom? Ninguém nem está entendendo o que eu estou falando, porque o povo aqui só fala francês e inglês, tá bom? Vamos lá. Que pena, né? Quem sabe o pessoal pega aqui o embalo um pouquinho na gratidão. Mas vamos lá. Vamos falar sobre esses três modos da gente acessar a gratidão. Você sabe qual é a sensação da gratidão? Ah, você achava que gratidão era apenas um ato de educação, né? Quando eu agradeço. Tem gente que é até, tem um pouquinho de ranço até da palavra gratidão, né? Que acha que quando a gente fala gratidão, a gente é meio daqueles ripongos, assim, né? Que está falando aleatoriamente sobre gratidão. Mas gratidão, gente, é o equivalente à força do amor incondicional. Pois é, nós humanos, a gente gosta de dar nome às coisas. Por quê? Porque é assim que a gente reconhece, né? Assim que a gente entende que estamos falando da mesma coisa. Mas, quando a gente fala do sentimento de gratidão e pessoal, isso é importante da gente entender, tá? Muitas vezes, a gente trabalha muito, né? As nossas questões nesse mundo do autoconhecimento, da espiritualidade, as nossas terapias. E a gente questiona, como eu falei no comecinho, né? Poxa, por que é que eu sempre me trabalho tanto, mas eu não vejo os resultados na minha vida prática? Ou a gente não reconhece, né? Pode ser que você tenha muitos resultados, mas você ainda não aprendeu a reconhecer esses resultados. Porque uma coisa é a gente sentir, digamos assim, né? A gratidão e outras emoções e outros adjetivos aqui, ó, na nossa mente. Em teoria, somos muito inteligentes. Em teoria, a gente consegue entender, encaixar e organizar e realizar as coisas. Mas, não adianta a gente ficar só no pensamento e a gente não descer pra emoção. A gente só acessa uma sintonia, né? Quem tá ouvindo aqui no podcast e não tá vendo eu fazer a mãozinha. Mas, a gente não acessa a frequência vibracional, né? O equivalente à vivência daquilo que a gente tá sentindo, se a gente não tá na emoção. Por isso que as pessoas mais racionais, né? Essas pessoas que são mais rígidas, mais exigentes, mais perfeccionistas, elas têm dificuldade de viver a vida dos sonhos dela. Não porque elas não realizam, mas porque elas têm um julgamento muito grande, muito crítico. E aí, a emoção não acompanha o acontecimento, né? Vamos lá, vamos entender. Então, a gratidão, ela é um ato de educação. A gratidão, ela pode ser um posicionamento, uma habilidade, né? Uma postura, um ato. Mas, a gratidão que a gente tá trabalhando no nosso grupo, e essa gratidão que eu quero trazer no nosso vídeo de hoje, é o sentimento, aquele quentinho gostoso no coração. Vamos tentar experimentar juntos, pra ver se a gente tá falando da mesma coisa? E pra vocês, pra eu poder provar pra vocês que isso, de fato, faz a gente transformar a nossa vida. Então, pensa aí em coisas que te trazem um alívio gostoso, ou que te trazem um prazer, né? Você gosta de tomar banho bem quentinho? Sabe aquele chuveiro com aquela água bem forte, aquela água bem quentinha num dia frio? Aquele banheiro quentinho, aquele chuveiro bem forte e quente, num dia que você tava morrendo de frio. Ah, aquele cheirinho de sabonete gostoso. Ou você tá morrendo de fome. E aí, imagina, qual que é a sua comida favorita? O que você mais gosta de comer? Independente de dieta, o que você gosta, que você saliva só de imaginar. Sabe? Pensa na pessoa que você mais ama nesse mundo. Pensa nessa pessoa bem, nessa pessoa feliz, essa pessoa pertinho de você, o seu bichinho, né? Pensa num lugar que você adora passear. Onde você gosta de ir? O que você gosta de fazer quando você sai de casa? Ou se você gosta de ficar em casa, né? Imagina você quietinho, lendo o seu livro, afofado, com uma taça de vinho, ou um chazinho quente do seu lado. É gostoso, né? Pensar nessas coisas gostosas. Esse sentimento que é gerado quando a gente está no ato, fazendo essas coisas, é o sentimento de gratidão. Pois é, a gente pode sentir gratidão quando a gente agradece a alguém específico, mas qual que é o sentimento que antecede o ato de agradecer? É esse sentimento elevado de amor incondicional. Pois é, qual que é o sentimento, né? Vamos colocar assim, qual que é a frequência vibracional da fonte de Deus? Amor, amor puro. Qual que é a sensação de gratidão? É a união com o amor incondicional. Por isso que é tão poderoso. E por isso que o Criador, gente, não ia deixar a gente aqui, a Deus dará, sem sintonizar quem nós somos de verdade, ou com dificuldade. Tem gente que acha que é difícil, né, Dri? É muito difícil acessar o amor incondicional. Não é. Acessar a gratidão é o mesmo caminho de acessar o amor incondicional. É a mesma sintonia. A alegria, a paz, o bem-estar, a gratidão, o amor incondicional, são energias, são vibrações equivalentes. Se você está sentindo um, você já está na energia do amor incondicional. São apenas nomenclaturas para dizer a mesma coisa. E aí, qual que é a dificuldade que a gente tem no dia a dia de se manter nesse quentinho no coração? Ou se permitir, né, às vezes a gente acha que é um luxo ter esses momentos, né, que são especiais. Não, gente. Eu vou trazer alguns outros vídeos com exemplos práticos, tá? Que eu, inclusive, acessei em atendimentos dos registros akásticos de pessoas muito, muito, muito queridas e muito especiais, onde o eu superior dessas pessoas ensinam técnicas, né, condições práticas para a gente fazer esses acessos no nosso dia a dia. Mesmo naquelas situações que a gente acha que a gente não vai achar gratidão, a gente pode encontrar. Mas, enfim, isso é assunto para um outro momento. Portanto, né, o que que acontece? Por que a gente não consegue, então, Dri? Então, peraí, eu entendo racionalmente isso tudo, eu me trabalho para tentar ficar no positivo, coisa e tal, mas, realmente, Dri, o sentimento, ele... Eu não consigo fixar o meu sentimento nesse lugar. Primeiro, vamos ficar em paz, porque fixar sentimento não dá. Nós somos humanos, nós oscilamos em nós mesmos, né, que sejam nossos hormônios, que sejam as nossas necessidades, se eu tô com fome, tô com vontade de fazer xixi, tô cansado, tô com dor de cabeça. Então, nós nos influenciamos dependendo se as nossas necessidades estão sendo atendidas ou não. E tem um monte de outras coisas. As minhas emoções, se alguém brigou comigo, se eu tô irritado com alguma outra coisa do lado de fora, se tem barulho me atrapalhando, se eu planejei alguma coisa e não deu certo, e eu fico gerando aquela frustração, aquele ressentimento. Então, assim, não se cobre de ficar nesse estado de gratidão e paz e amor o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, porque isso não acontece assim no nosso estado humano. A gente oscila por conta da nossa própria oscilação natural interna e por conta das influências externas. Então, tá tudo bem. Só que uma coisa é a gente flutuar de uma forma, né, ok. Outra coisa é a gente ficar loucão, né? É a gente ter oscilações de desequilíbrio, de desalinhamento, né? Ou a gente perder o controle diante de alguma cena, de alguma situação, né? Ter uma emoção muito exacerbada. Então, essas coisas a gente tem que cuidar. E outra, essa angústia, né, gente, de ficar muito na teoria e não conseguir levar a coerência pra prática. Tudo que eu sei em teoria eu não consigo colocar na minha vida prática. Aí entra o vídeo de hoje e aí entra a proposta desse nosso trabalho que vai acontecer no mês todo de setembro. Muitas vezes a gente precisa de uma mão próxima. A gente precisa de alguém que esteja sintonizado na gratidão, ou melhor, um grupo, uma egrégora, que traz uma sustentação muito mais forte pra gente. Porque uma coisa é a gente ligar um vídeo aleatoriamente no YouTube, dá um gás, né? A gente se conecta nessa gratidão. Mas ao longo do restante do dia, não tem ninguém lá pra apoiar a gente, pra lembrar a gente. Se você tem pessoas próximas que te ajudam com isso, ou se você tem um trabalho que te lembra disso constantemente, como é o meu, por exemplo. Eu sou terapeuta. Então, o tempo todo eu tô fazendo atendimentos. O tempo todo eu tô ajudando as pessoas a equilibrarem as emoções delas. Então, pra mim, é muito mais fácil vibrar nessas energias elevadas. Não porque eu sou alecrim dourado. A minha vida humana é igual a sua. Eu tô querendo dizer que a minha profissão me coloca necessariamente no compromisso de estar nessa frequência. Porque quando eu abro o meu Zoom e vou atender os meus clientes, ou quando eu pego esse fone aqui, que deve ter feito um baita eco pra vocês agora, desculpa, e eu vou gravar os áudios dos atendimentos dos registros acásticos, gente, quando eu tô na caixa, meu Deus do céu, eu tô na fonte, né? Quando eu vou fazer um teta healing, eu tô na fonte. Quando eu tô trabalhando com os florais, é diretamente das nossas virtudes. Os florais são... As 38 essências, elas são baseadas nas 100% amor incondicional de cada uma dessas virtudes que são trabalhadas nos florais de mar. Então, o que eu quero dizer é, quando a gente tá num grupo, quando a gente é assistido e orientado por uma pessoa que tá necessariamente trabalhando nessa ordem, a gente vai sintonizar. Porque é alguém que tá levando o teu barquinho pra você, né? Então, meus queridos, não se culpem, tá? Quando vocês não conseguirem, sozinhos, se manterem em boas energias. A gente precisa, de fato, desse nosso compromisso, que dá pra ser trabalhado, lógico, os florais, por exemplo, fazem isso. Mas é muito mais fácil quando a gente tá num lugar que facilita. Pensa só. Como que é pra você ficar, sei lá, pra você meditar, ou pra você ficar em paz, ficar tranquilo? É mais fácil no meio de uma construção, no meio do trânsito, com todo mundo xingando, com calor e você sem ar-condicionado? Ou é mais fácil se você tá sozinho na sua casa? Ou você tá num templo religioso, com aquele cheirinho de incenso, aquela musiquinha gostosa de fundo? Não é muito mais fácil assim, né? Do que você meditar com as suas crianças correndo e gritando atrás de você, pedindo comida? Não é? E é isso que eu quero mostrar pra vocês. É natural. Esse grupo, a gente vai fazer um tratamento de 30 dias consecutivos. Você já fez terapia 30 dias consecutivos na sua vida? Você vai fazer pela primeira vez. Olha que interessante. Então eu vou te... Eu e o meu eu superior e os nossos eu superiores, porque eu vou trazer direto do Acaixa, serão 30 dias de registros acásticos. Prestem bem atenção na força disso, tá? 30 dias onde eu vou passar pra vocês, através de áudios meditativos, um por dia, pelo menos, tá? Porque já vou avisando que já tem material extra aí pra vocês nesse grupo. Onde eu vou te orientar? Onde eu, através da frequência vibracional do Acaixa, vou transportar a sua frequência vibracional pra entrar em fase, em alinhamento com o nosso trabalho. Como eu disse, quanto maior for a nossa egrégora, quanto mais pessoas estiverem nesse grupo, melhor vai ser, porque serão várias pessoas vibrando na mesma sintonia, o que permite uma sustentação muito mais forte, tá? E o meu objetivo, além de tudo isso, vocês sabem, né? Eu sou professora. Então, eu vou te ensinar. Eu não vou deixar vocês acabarem o mês de setembro e, ah, outubro, vamos degringolar tudo. Não. Primeiro que eu tenho planos pra outros grupos. Mas não é só isso, tá? Eu vou trazer pra vocês exercícios, planejamento, suporte, pra que vocês aprendam a levar essa sintonia com a gratidão e essa coerência com a vida que você merece viver. Por que a gente vive em gratidão? Porque é gostoso. E quando a gente vive uma vida gostosa dentro da gente, a gente manifesta uma vida gostosa fora de nós mesmos, dentro, né? Fora do nosso corpo, mas nos nossos ao redor, né? O que tem em volta de nós, as nossas relações, as nossas situações, os nossos ambientes. E é pra isso que a gente tá aqui, pra ser feliz, não é? Então é tudo isso que a gente vai aprender. Eu sei que eu falei pra chuchu, né? Eu falei que ia falar isso no final do vídeo, mas me perdoem. Eu ligo aqui no 220, eu ligo aqui no nosso eu superior e vou só mandando o que estão narrando aqui ao nosso redor, tá bom? Então, vamos pro que eu me propus a falar pra vocês aqui hoje, tá? Os três jeitos da gente entrar na sintonia da gratidão de uma forma consciente, tá? Primeiro, a gente pode entrar na gratidão de uma forma consciente. Por que eu tô falando consciente, gente? Porque a gratidão, o meu objetivo com vocês, nesse grupo, e vai ser pra mim, inclusive, essa lição, é viver nesse estado espontâneo de gratidão. É estar numa sintonia tão fina, tão alinhada com o nosso eu superior, que a gente espontaneamente, ao acordar, ao ir deitar, durante o dia, sem aquele perfeccionismo de tem o que tá bem o tempo inteiro. Não, não é racional, não. É emocional, é espiritual. É eu estar tão conectado comigo, com Deus, que eu estou vibrando na gratidão. Isso é o espontâneo. Esse é o meu objetivo. E eu espero conseguir isso nesse grupo junto com vocês, tá? Mas independente disso, conscientemente, a gente pode acessar. Do mesmo jeito que eu posso, né, ir pro aeroporto, subir no avião, a gente pode ir até a energia da gratidão, mesmo que a gente não esteja sentindo ela espontaneamente, tá? Qual que é o primeiro jeito? É a gente sentir gratidão pelas coisas que a gente tem, né? Então, olha eu aqui, ó. Eu sinto gratidão por morar aqui em Montreal. Eu sinto gratidão porque, hoje é domingo que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, e eu tenho as minhas crianças em saúde, brincando em casa, tocando terror com o pai delas lá, enquanto eu posso trabalhar. Eu sinto gratidão pelo trabalho que eu tenho. Eu sinto gratidão por vocês. Porque é uma escolha pra mim. A gente brincou o dia inteiro hoje, domingo. Mas eu tava pensando, nossa, segunda-feira vai ser um dia um pouco especial, a gente tem alguns compromissos pra resolver aqui, algumas burocracias em família, e eu não vou poder trabalhar na segunda. E olha que bênção o trabalho que eu tenho. Eu posso trocar, trabalhar agora, domingo e amanhã, que é segunda, fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho gratidão por esse lugar maravilhoso que eu moro. Olha aqui atrás de mim tem um parque de cachorro lindo, esse monte de árvore, é verão, eu sinto gratidão por tudo isso. E você? Me conta. Pode colocar aqui nos comentários, porque o fato de você escrever vai te ajudar a entrar nessa sintonia da gratidão. Mas se você tiver com preguiça de escrever, tudo bem, pelo menos pensa, tá? Você tem gratidão pelo quê? Pelas suas unhas feitas? Olha, eu consegui pintar minha unha hoje, gente. Olha que beleza, adoro pintar unha. Você tem gratidão pela comida que tem na sua geladeira? Você tem gratidão pelas pessoas que moram com você? Você tem gratidão por ter um salário todo mês? Você tem gratidão pela tua saúde? Você tem gratidão pelo teu cabelo? Você tem gratidão pelas roupas que estão no seu guarda-roupa? Você tem gratidão pelo seu cachorrinho? Você tem gratidão por poder viajar mês que vem? Pelo que você sente gratidão, tá? Então, esse primeiro modo de sentir gratidão é a gente fazer uma lista. É a gente parar conscientemente e agradecer. Não é só agradecer do tipo, eu agradeço a Deus. A gratidão, como eu disse, é um ato que eu posso sim me posicionar diante de algo ou alguém e agradecer. Mas a gratidão, energia, sintonia é a sensação como eu me sinto quando eu reconheço todas essas bênçãos na minha vida. A gente não se sente bem? Só de fazer essa lista mentalmente ou conversando aqui ou escrevendo aqui nos comentários? Segundo ponto. Quando eu tenho dificuldade de enxergar as coisas boas que estão na minha vida, né? Às vezes a gente está no modo muito reclamão. Se for o caso, toma o Floral Willow, tá? Se você só reclama em pensamento, Floral Willow vai te tirar dessa sintonia, tá? Ou se você é uma pessoa que fala muito de reclamação, fala, verbaliza suas reclamações, Floral Heather vai te tirar dessa sintonia, tá? E ambos vão te colocar na sintonia da gratidão, do reconhecer as coisas boas. O Heather é muito, gente, para quando a gente fica nos grupinhos de falação, sabe? Quando você entra no WhatsApp e reclama com as amigas, quando você senta com as vizinhas na padaria e reclama do preço do pão, sabe? Nada contra. A gente pode reclamar. A gente não está falando que ai, humanos, nunca mais vamos fazer fofoca, nunca mais vamos reclamar. Vamos! Vai ter dia que a gente vai dar uma reclamada, vai ter dia que a gente vai fazer uma fofoca. Tá tudo bem. A gente é humano, tá? Às vezes é até engraçado a gente fazer uma coisa ou outra dessa. Tá tudo bem, gente. A questão é entrar nessa sintonia, sabe? É diferente eu cruzar com alguém que fez um comentário do tempo. Poxa, olha, está chovendo hoje, que chato. Nossa, é mesmo, está chato, está chovendo. Acabou. Foi um comentário aleatório. Você não precisa se crucificar por isso, tá bom? Mas é diferente de você mandar um WhatsApp pra todo mundo, falar, gente, olha que droga, está chovendo hoje. Ai, gente, vocês viram como está a cara a gasolina? Meu Deus do céu. Vocês percebem a diferença de um ato aleatório e entrar na sintonia, tá? Então, o segundo ponto é a gente treinar a nossa percepção da gratidão. Então, nossa, está chovendo. Que saco, está chovendo. Mas, pera. Tudo tem o seu lado luz. Deixa eu enxergar aqui. Está chovendo? Que bom que está chovendo. Está chovendo, eu tenho um teto me abrigando. Que benção. Que benção que eu tenho esse teto me abrigando. Está chovendo? Eu tenho guarda-chuva? Tenho guarda-chuva. Está chovendo? Tá, mas está chovendo, eu vou molhar um pouco o meu sapato, mas não é nada demais, sabe? Então, a gente começa a aprender a enxergar a luz das situações. E isso, gente, é um treino que, assim, vale bilhões. A hora que a gente aprende a fazer essa troca, é o trabalho que os florais fazem, né? Você está reclamando, o floral vai te dar uns toques emocionais, cada gotinha que você toma, para você aprender. Ops, espera aí, estou em uma sintonia que eu estou me sentindo meio esquisito. Não está legal isso aqui. Como que eu faço para me sentir bem? E aí, você vai aprendendo a fazer o oposto positivo, tá? Então, qual que é o segundo treino? Aprender a ver luz das situações que antes você estaria reclamando. Nossa, olha essa pessoa no trânsito, a pessoa não sabe dirigir direito. Espera aí. Deixa eu voltar para mim. Eu sei dirigir? Eu sei dirigir. Eu posso fazer um ato generoso e dar espaço para essa pessoa manobrar? Eu não sei o que está acontecendo. Às vezes, essa pessoa está numa crise de pânico. Às vezes, essa pessoa realmente não sabe manobrar e ela está tendo dificuldade, sabe? Ah, mas a pessoa me cortou no trânsito, Dri. Volta para a luz, Caroline. Respira. Tá, eu posso ser uma pessoa generosa? Posso. Não vai me custar nada. Vão ser 0,5 segundos da minha vida e do meu campo emocional que eu não vou ficar aqui, sabe? Rancoroso. Deixa essa pessoa passar. Eu não sei se essa pessoa acabou de ser mandada embora. Eu não sei se essa pessoa deixou o filho dela no hospital. Eu não sei se essa pessoa acabou de brigar e se separar e se divorciar, sabe? Então, não é para a gente também ficar tacando essas coisas na nossa cabeça, não. Eu estou trazendo essas justificativas porque, às vezes, a gente entra no mal sem necessidade, só pela encrenca gratuita, sabe? Então, o segundo ponto é, aprenda a enxergar gratidão nas coisas. Escolha o posicionamento que você vai ficar, tá bom? E o último é, antecipar as nossas realizações através da gratidão. Pois é, como vocês já devem saber, né, de muitos exercícios, né, esses vídeos de lei da atração ensinam a gente, agradecer pelas coisas antes que elas aconteçam. Só que, calma, eu tenho um pouco de reticência com isso. Por quê, gente? Porque a gente não pode mentir para a gente mesmo. Tem algumas pessoas que conseguem fantasiar, visualizar, se imaginar, né, vivendo a vida dos sonhos. Para quem consegue, ó, chuchu, nota 10, trabalhem nisso. Mas, a maioria de nós, quando vai fazer esse tipo de agradecimento para algo que ainda não aconteceu, a gente se sente meio mentiroso, a gente se sente meio falso, acha que está forçando a barra. Se é o teu caso, eu vou te trazer um argumento que vai te ajudar com relação a isso, tá? Dizem para a gente tentar se sentir como se aquilo já tivesse acontecido, certo? Então, qual é o motivo que faz você querer ter isso na sua vida? É para se sentir bem, não é? Então, não tem nada de mentira e não tem nada de errado em você antecipar a gratidão. Vamos supor que o teu sonho é ter um carro novo, né? Por que eu quero ter um carro novo? Porque eu quero ter um carro novo. Como eu vou me sentir com o meu carro novo? Nossa, eu vou me sentir poderosa. Eu vou sentir, que benção, que eu tenho um carro seguro para a minha família. Nossa, que legal, ele é tão bonito. Ah, é tão cheiroso. Eu gosto tanto desse carro. Então, fique imaginando, não num tom de mentira, mas fique imaginando, poxa, por que eu quero isso na minha vida? E aí você começa a colocar essas coisas para você. Poxa, eu quero porque vai ser tão gostoso, né? Entrar nesse carro cheiroso. Vai ser tão gostoso poder levar a minha família com esse carro. Vai ser tão especial. Então, tudo aquilo que você quer, por exemplo, ah, eu quero ter mais dinheiro, tá? O que você quer? Eu quero pegar o meu aplicativo do banco, né? Vou acessar aqui. Ah, nossa, eu vou ter paz no coração por saber que todos os boletos que estão na fila para serem pagos, nossa, que gostoso, que gostoso saber que tem um dinheiro lá tranquilamente para fazer tudo isso, né? Nossa, que gostoso saber que eu vou poder deixar um pouco do dinheiro na poupança para, sei lá, fazer o que eu quiser, né? Nossa, que orgulho que eu tenho de mim. Eu consegui administrar muito bem as minhas finanças. Eu me sinto feliz, eu me sinto orgulhoso disso. Então, assim, é um pensamento antecipado, mas é um pensamento que você já está se dando algo que você merece, né? Se dar elogio. Porque, poxa, se você está intencionando ter mais dinheiro, naturalmente você é uma pessoa que já está se programando, já está se organizando, que já merece parabéns, né? Se você é uma pessoa que quer um carro novo, você tem os seus motivos para ter esse seu carro novo. Então, você já tem motivos para agradecer, né? Poxa, eu trabalho, ou sei lá, vou ganhar um carro no concurso, né? Não importa, mas que gostoso já sentir que eu sou uma pessoa que estou trabalhando para chegar nesse lugar, que eu mereço. Então, meus queridos, os exercícios que eu proponho que vocês entrem aí em sintonia na vida de vocês, como eu disse, independente de entrar no grupo ou não, simplesmente é essa energia que pode ser naturalmente agradecendo o que eu já tenho na minha vida, ou aprendendo a reconhecer o lado luz de todas as situações, isso já me coloca em gratidão, ou antecipando as minhas realizações, já entrando na sintonia de ser essa pessoa que já tem isso. Porque, de fato, eu já tenho isso, eu estou me planejando para ter isso, eu já sou essa pessoa. Então, não é mentira, tá bom? Se essa mesma cabeça que pode pensar em algo ruim, é a mesma cabeça que pode pensar uma coisa boa. Então, por que eu vou ficar pensando, ai, meu Deus, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro? Tá, você pode ficar pensando? Pode. E você está fazendo entrar mais dinheiro na sua conta? Não, né? Agora, eu posso pensar, nossa, eu sou uma pessoa que estou preocupada com dinheiro, mas eu sou uma pessoa que eu sou responsável, porque se eu estou me preocupando com isso, é porque eu quero uma realidade melhor para mim. Então, eu vou me parabenizar por isso. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que está aprendendo, que está disposta a fazer diferente, né? Então, isso tudo já te coloca na realização antecipada, certo, meus queridos? Então, para quem está empolgadíssimo, assim como eu, começamos agora dia 1º de setembro. Na verdade, vocês já têm liçõezinhas de casa, tá? O nosso grupo, que na verdade não é um grupo, tá? É um canal de transmissão, por quê? Porque se eu deixo um grupo aberto para todo mundo conversar, a gente pode acabar se perdendo. E não é essa a minha proposta para esse momento, tá? Por exemplo, lá no Colegiado da Vida, a gente tem um grupo, onde todo mundo fala, todo mundo se ajuda. Esse é o propósito lá no Colegiado da Vida. Aqui, esse nosso grupo da gratidão, vai ser um grupo onde todo mundo vai estar no grupo, mas é uma lista de transmissão, tá? Para que, é como se fosse uma plataforma de curso. Só que é muito mais fácil de ser acessado, porque vai ser através do Telegram, tá bom? Então, simplesmente, você vai abrir o seu celular e todos os dias vão ter os meus áudios, as minhas explicações. Já tem liçãozinha lá preparando vocês, tá? Então, teremos pelo menos um áudio por dia dos registros akásticos, com frequências vibracionais altíssimas, que vão entrar na sua frequência vibracional e te colocar em fase na frequência da gratidão. Por isso que é muito poderoso, tá? Não é só um grupo onde a gente dá orientaçãozinha e você vai lá escrever no seu caderninho de gratidão. Vai ter exercício assim também. Mas isso é extra. Isso vocês já sabem fazer, tá bom? A gente vai trabalhar fazendo tratamento, tá bom? É um tratamento de um mês. É um mês de terapia diária para vocês. E com as energias diretamente, dou a caixa para a gente fazer esse trabalho muito, 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 muito especial. Tá bom, gente? Então, além do tratamento terapêutico, a professorinha aqui também vai trazer orientações didáticas e tudo que eu for sentindo, tudo que os eu superiores de nós todos do grupo forem me intuindo, todos os dias eu vou trazendo lições, orientações para que a gente faça um baita movimento nesse mês de setembro. Para que todos nós entremos na vida que a gente merece. Eu não quero nunca mais abrir um e-mail, receber um comentário no YouTube de gente frustrada, se sentindo a síndrome do impostor, né? Que tanto se fala hoje em dia. Se sentindo mal de saber tantas coisas e não conseguir colocar em prática. Chega! É justamente para isso que a gente vai trabalhar esse mês inteiro de setembro. Tá bom? Então, quem quiser participar, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você está no podcast, está também o link acessível para você. E no meu site, adrianasouza.com.br. Logo no topo do site vocês vão ver que tem os meus dois atendimentos, com florais e com registros acásticos. E embaixo já vai ter o link que leva vocês para fazer parte do nosso grupo da gratidão. Combinado? Então, eu espero vocês. Vai ser uma transformação muito, muito, muito grande na nossa vida. Podem ter certeza disso. E como eu disse, eu não quero um mês lindo, maravilhoso, pleno, incrível. E depois, ah, poxa, foi tão maravilhoso. Eu queria que minha vida inteira fosse esse setembro. Não, a gente vai aprender a manter, a fazer a manutenção. Combinado? Então, é isso, meus queridos. Eu espero vocês com muita alegria. As inscrições vão até o dia 31 de agosto, tá bom? Não perde o prazo. Quanto mais rápido você entrar, mais rápido você começa a receber as nossas sintonias aqui. Porque já estamos trabalhando no grupo, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um beijo. A gente vai se falando. E eu espero vocês no nosso grupo da gratidão. Tchau, tchau.